Opa, o Free Fire ao decorrer do tempo teve muitas evolução, uma dessa é na questão de sensibilidade, há bastante tempo atrás da capa era bastante raro entre os players de fogão livre, mas hoje em dia virou algo normal, você não se impressiona tanto quando vê alguém fazendo uma boa clipada, bom, você pode até se impressionar, mas não é algo tão raro igual antigamente, mesmo capa sendo comum hoje em dia, infelizmente tem pessoas que tem dificuldade de encontrar uma boa sense, e cara, não fica preocupado ou preocupada. Esse vídeo eu fiz no intuito de te ajudar com esse problema, enfim cara, e se não for te incomodar, eu só peço uma coisa pra você, eu quero que você inscreva-se aqui no canal, enfim, antes de... Então, agora que você já deixou seu like e também já tá inscrito aqui no canal, é a hora da gente mostrar essa sense pra vocês, então presta atenção e assiste o vídeo até o final, é nóis. Opa, voltei aqui família, e pra gente dar início, vamos começar com o primeiro método, que é a velocidade do ponteiro, uma das configurações que eu uso, que eu sinto mais diferença, é a velocidade do ponteiro e velocidade de rolagem. Aqui na enrolagem, eu vou deixar na inicial do R do rápida, e aqui em cima, que é a velocidade do ponteiro, eu vou colocar tudo no máximo, enfim família, essa é a minha configuração aqui. Próximo método, eu uso bastante também, que eu chamo de atraso do manter pressionado. Entrando nas configurações do seu celular, você pesquisa pro atraso do manter pressionado, entrando aqui ó, em atraso do manter pressionado, você clica, deixa no 0,5 segundos, voltando, tem duração do toque, você entra e deixa no 0,1 segundos. O restante das configurações, eu deixo tudo no padrão, ok? Então é apenas isso. O método 3, é o tamanho e o estilo da fonte, eu não vou gravar aqui, mas é só diminuir totalmente a fonte do seu celular. E rapaziada, chegou o momento do último método que eu uso, estou falando da DPI, um dos métodos que mais dá resultado na minha opinião, e ultimamente eu estou usando a 780. Essa DPI aqui mano, tá brincadeira, simplesmente eu tô dando até capa pirueta agora né mano, as capas rodando a tela. Mano, mais 780, tá muito boa comigo. Família, continuando aqui na sensibilidade, essa daqui é a minha sense do jogo, geral 96, ponto vermelho 90, mira 2x 91, e o restante das opções tá tudo no 100. Bom, essa é a minha sense aqui do jogo, e antes que me pergunte, o botão de atirar é 55%. Então, senhores e senhoras, agora pra provar que eu estou usando essa sense mesmo, eu irei testar em algumas partidas, então assiste o vídeo aí, porque mano, tá muito legal. Ó, já tem um carinha aqui, eu vou deitar ele mano, o cara tava de... Outro aqui mano, ah, zé da manga. Deitei esse daqui também. Já passou ali pra direita, e eu vou roxar nele rapaziada. Olha o carinha aqui mano, ele tá meio paradão, mas um até mesmo assim né. Só quero testar a sense mesmo, pra vocês verem que ela é boa rapaziada. Eu lancei uma SVD aqui, eu vou enganar esse cara aqui ó, fingi que vou e não vou. Será que ele aparece? Olha aqui ó, sabia? Ainda tirou muito da minha vida, se eu não tivesse deitado eu teria morrido. Novamente aqui ó, de SVD. Vou tentar roxar aqui pela direita, que eu tô pressentindo que tem gente aqui na esquerda aqui dentro mano ó. Olha o que é marcado, eu vou deitar. Já vou deitar esse daqui né, na malandrage, nas costas. Finalizando se eu entendo de salvar, porque hoje em dia tem cada habilidade mano, meu Deus. Ainda falta mais um do time deles, porém eu não faço. Olha ele aqui na minha frente, nossa morri. Nossa pirei muito agora véi, calma aí. Aí, no finalzinho rapaziada, quase eu vou de americanas, mas deu certo. Estou aqui em um X1, tô com a minha deserta aqui, já deu um tirão. Cadê o carinha? Aparece aí meu parceiro, olha ele aqui nas minhas costas ó, rapidão. Aí, nossa pirei muito, vem cá. Aí, matei na malandrage agora rapaziada, fiquei um pouquinho na lógica ali, mas tudo bem. Olha ele aqui novamente ó, nossa já pirei muito véi. Calma aí, serrei de novo, pulebotando. Consegui dar um cabo aqui família. E a sensibilidade tá boa, como eu falei pra vocês. A sensibilidade de ump também é boa. Porém, você tem que ter a malícia de puxar, tá ligado? Você, pô, não é só a sensibilidade que vai fazer a diferença. Você tem que manjar o jeito de puxar também. Ó, já passou muito da cabeça aqui. Vou esperar ele passar, mano. Eu acho que eu vou de deserto. Eu de umpou de deserto, estou aí de season. Eu acho que eu vou de deserto. Nossa, ele tá estrelfando aí. Que malandrinho, rapaziada. Eu acho que eu vou ir de deserto, cara. Calma aí, eu acho que ele vai pular em mim. Olha ele ruxando aqui na direita já. Vou tentar pular botando, mano, é o jeito. Calma aí. Aí, consegui acertar o capinha. E a sense, cara. Essa sense de deserto não tem. Bom, pra M10 também é boa. Tô aqui de M10 agora, ó. Tá vendo? Não tem essa, tá ligado? A M10 também é muito boa, cara, nessa sense. Mas não esquece. O jeito que você puxa o botão de atirar, influencia muito. Quase que eu morro aqui de americanas, né? Mas eu puxei o botão do jeito que eu sei que eu vou dar cara. Em outro round aqui, ó. Tô de deserto novamente. Nossa, como essa bala não pegou, rapaziada? Bem... Nossa. Caramba, essa bala foi até que bonita, mano. Porque, tipo, eu matei o cara ao contrário, tá ligado? Nem sei como acertei essa bala. Calma aí aqui novamente. Já me deu uns capão. Esse cara aqui é bom, hein? O bicho tá com a sense da UMP, rapaziada. Olha ele puxando aqui pra esquerda. Não. Pulou não, pulou não. Olha ele aqui, ó. Aí, aí, calma aí. Consegui dar um sado isso aqui ainda. Vou deixar o KD se salvar. Pra ver se ele vai me ruxar novamente, mano. Não sei lá. Calma aí. Nossa, já me deu o tiro aqui, velho. Eu ia deixar ele se curar, né? Mas... Já me atirou. Então, vamos ruxar atrás dele. Cadê ele? Olha ele aqui, ó. Agacha. Vou dar o peitão dele. Ai. Eeeh, Zé da manga. Nossa, ele ficou bem agachadinho ali, mano. Na malícia. Zé da manga, ele. Cara, então. Estou aqui em outro round. Eu já tô levando um tiro lá da esquerda, mano. Ó. Puxei minha UMP aqui. Dei um KD 77. Calma aí, família. Oxi. O giro tá muito estranho, rapaziada, ultimamente. Mas nem liga aí. Calma aí. M10, tá roubadaça. Não tem como, cara. É só o pedrado. Até o Manuel Gomes acha que tá roubado, né, Manuel? É bonito demais a sensibilidade. Cara, a minha mente só é muito horrível. Calma aí, família. Rapidão. Ai. Aí. Tem uns dois K aqui. Não sei se foi dois ou três. É um soldatônico. Sei lá. Por brincadeiras à parte aí, família. Eu realmente espero que você tenha gostado da sensibilidade. E de alguma forma, tenha te ajudado. Eu não sei como esse vídeo ainda tá sendo postado. Porque aconteceu tanta coisa, rapaziada. Tipo, a energia caiu. A qualidade do óleo não ficou uma das melhores, pá. Ah, então, mano. Me desculpem pela qualidade desse vídeo aqui. Não ter ficado uma das melhores do mundo assim, tá ligado? Eu vou melhorar no próximo vídeo. Então, tô pedindo desculpas sobre isso. E agradeço de coração você que assistiu o vídeo até essa parte aqui, rapaziada. Mano, você é uma lenda, tá ligado? E calma aí, família. Deixa eu só matar esse cara aqui. Calma aí, cadê? Olha ele aí, ó. Rapidão. Não consegui deitar ele aqui. Bom, te agradeço por ter assistido até aqui. Se não tiver te incomodando ou te pedindo muito, peço que você me siga no Instagram. Eu vou deixar o link aí nos comentários fixados. Caso você queira jogar uma sala comigo ou conversar comigo alguma coisa, manda mensagem lá, ok? E cara, nesse vídeo aqui eu não tava usando calcinha. Tava usando cueca dessa vez. Milagres acontece, né? Mas é isso aí. Tamo junto e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho